Olá pessoal! Hoje nós vamos fazer uma sobremesa gelada que fica incrivelmente deliciosa! No liquidificador vou adicionar 400 gramas de leite condensado, 400 gramas de creme de leite, 1 xícara e meia de leite em pó, 1 xícara de leite, 12 gramas de gelatina incolor hidratada conforme a embalagem e vou bater muito bem esses ingredientes! E me conta nos comentários de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um abraço especial! O abraço de hoje vai para Maristela Bronzato de Guarapuava! Obrigada por acompanhar as nossas receitas! Vou colocar a mistura do liquidificador em uma tigela e levar para a geladeira por 1 hora para endurecer. Depois de 1 hora vou fazer a camada de chocolate. Para isso vou precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo. Vou levar para o microondas por 1 minuto para derreter o chocolate. Você também pode derreter no banho-maria. Agora vou adicionar 200 gramas de creme de leite e misturar até ficar homogêneo. E então vou colocar o chocolate por cima da sobremesa. Espalhar bem e levar novamente para a geladeira por 1 hora. Já passou 1 hora e nossa sobremesa está pronta! Para enfeitar vou ralar um pouco de chocolate por cima. E vou colocar 3 morangos para dar um toque especial. Olha que linda e deliciosa que ficou essa receita! Faça na sua casa e volta aqui para me dizer o que você achou! Muito obrigada por ver esse vídeo até aqui! Te vejo no próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!